E vamos ao resumo completo do capítulo 57 de terça-feira, dia 15 de outubro, da novela Força de Mulher. E se você quer acompanhar resumos com cenas, se inscreva aqui no canal GV, ative o sininho e deixe o seu gostei. Vamos lá! E o capítulo se inicia com Sirin tentando envenenar a Tissi contra Aenver, tudo isso depois dela ser enxutada por ele. E depois, a gente vê o que vai rolar com essa gente. Vamos ver. Pode deixar que vai dar tudo certo. Até mais. Eu vou fazer como combinamos. Você conhece essas pessoas e confia mesmo nessa gente? Você mandou eles entrarem. Olha, Aenver, não me entenda mal. Eu não me importo de um de lição. Eles podem ser da Noruega ou, sei lá, do Reino Unido ou... Eu sei que são clientes, só que você não conhece. É estranho. Eu não conheço, mas o Arif me apresentou e me disse que era gente do bem. Peril, que está com a consciência pesada após descobrir toda a verdade a respeito da família de Sarp, faz uma espécie de jogo com ele e diz que sonhou que sua antiga família está viva e o questiona a respeito de como se sentiria em relação a isso, querendo descobrir qual seria a atitude dele em uma situação como essa. Mas Sarp fica muito irritado e coloca Peril contra a parede, dizendo que ela está o fazendo escolher entre as suas duas famílias. E principalmente escolher entre ela e a sua ex-mulher, que já está, entre aspas, morta. Aconteceu alguma coisa? Não está se sentindo bem? Eu quero falar com você sobre uma coisa importante. Em um sonho eu vi que a Bahari e os seus filhos estavam vivos. É sério? E você deixava a gente pra ficar com eles? Se isso acontecesse, você deixaria a gente? Você está me perguntando de que família eu gosto mais? É isso, Peril? Está querendo competir com uma mulher que já morreu. Você não sabe viver sem competir, não é? Escuta aqui. Nós estamos casados. Nossos filhos estão dormindo aqui nessa casa. E você sabe muito bem que eu te amo. Mas isso não faz nenhum sentido pra você, não é mesmo? E não é só isso. Você também que é o amor que eu sinto pelos meus filhos que já estão mortos. E se isso não vai acontecer... Nisan acaba ligando sem querer para a, entre aspas, amante de Sarp. E Bahar aproveita a situação para tentar descobrir algo. Bahar, Doruk e Enver se divertem quando Nisan imita sua tia Sirin. Mãe? Fala. Pode me falar o nome da pessoa pra eu achar o número e ligar? Olha aí, se chama o Khan. Ele é um encanador. Tá bom. Você liga e me passa. Aquela mulher. Acho que eu liguei pra pessoa errada. Com quem eu estou falando, por favor? Com quem você quer falar? Eu sou a Bahar, a esposa do Sarp e Sesma. Quem é você? Eu não posso te ajudar, não. Conheço ninguém com esse nome. Só me deram esse número. Boa noite. Me desculpe, eu sinto muito. Hoje a gente fez um concurso de imitação lá na escola. Ah, é? Eu fiz a tia Sirin, mas eu perdi porque ninguém conhecia ela. Oi, gente. Cadê a minha? Eu sei imitação. E sou muito bonita. Então vamos ver se vocês adivinham. Eu acho que eu adoro. O meu papai também gostava de brincar de imitar. Eu também sei imitar a outra pessoa, você sabia? É sério. A Tissi avisa a Sirin que se a filha não fizer o teste de compatibilidade com Bahar, ela nunca mais precisará chamá-la de mãe. Não te dou mais minha bênção se você não doar a medula pra sua irmã. Se forem compatíveis, se você não doar, nunca mais me chama de mãe. Após a grande decepção, Seida volta ao trabalho, mas faz uma péssima apresentação e é expulsa da boate. Ela pede, então, a ajuda de Rick Matt, que, por sua vez, faz justiça com as próprias mãos. Agora, já em casa, Seida lamenta não poder ver o filho e, aos prantos, dorme no colo de Rick Matt. Mandei deixar! Vem me buscar. Eu te levo pra casa. Eu vou levar a Seida pra casa. Vocês fiquem aqui e destruam tudo, entenderam? Ela resolveu mudar de ideia depois que eu já tinha feito tudo pra ele. E agora, será que Bahar e Sarp finalmente estão prestes a descobrir tudo? E Seida conseguirá dar a volta por cima e ter seu filho junto com ela? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!